A solução foi convocar e treinar mulheres para reforçar o trabalho nas ruas. Basta permanecer alguns minutos nessa avenida, nas proximidades do centro do rio, para flagrar ônibus avançando o sinal vermelho, ou ultrapassando o limite de velocidade, e motoristas sem o cinto de segurança. E que motorista não usa cinto de segurança? Nenhum deles usa. Cristina disse que se machucou dentro do ônibus por causa de um motorista descuidado. Ele deu uma freada muito violenta, e eu bati com a costela, quebrei duas costelas. 80 milhões de passageiros por ano e milhares de queixas. A maioria reclama de ônibus que não param no ponto. Falta muito ainda para melhorar, eu acho. Muitos param no ponto, vão pelo lado de fora. Sinal vermelho e ônibus, combinação muito perigosa nas ruas do rio. Mas esse é um cenário virtual, e vai ser usado para tentar reduzir as tensões no transporte público, aumentando o número de mulheres no volante. Janaína, que tem quatro anos de experiência, vai fazer um aperfeiçoamento, e já aprendeu a lidar com o preconceito. As pessoas olham assim, nossa, mulher, dirigindo. Aí vem com receio. No final, elas descem do ônibus. Pô, parabéns! Quer dizer, no início existe aquele preconceito, mas na saída existe aquele elogio. Pesquisas feitas pelas empresas indicaram que mulheres são mais pacientes na condução dos ônibus. Com elas tomando conta, entrando no trabalho dos motoristas, que sempre foi uma categoria voltada para os homens, possa dar um equilíbrio maior, uma tranquilidade maior, que nós todos estamos precisando muito. As mulheres só representam 5% dos condutores de ônibus no Rio, segundo as empresas. Mas os passageiros, e até os colegas, aprovam. Mulher de vez, bem? Mulher de vez, ótimo. Ótimo. Acho bom hoje mesmo de manhã eu pegar um ônibus com a mulher, super educada no trânsito. Eu acho que vale a pena. Vixe, com essa história de mulher ao volante, o perigo constante, está acabando, viu? Traz a suavidade feminina, o cuidado. Pode ser que melhore mesmo. Vamos torcer. Tchau. 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 Tchau.